Sao rapaziada, mano aqui nesse ano, esse ano de novo pra vocês Hoje eu estava começando aqui com mais um vídeo da nossa série de ter a vida real rapaziada Tô aqui com o mano Kaique, dá um salve aí, Kaique Sao rapaziada A gente vai colar ali no meu pai, mano, que eu vou... rapaziada, nem te conto, parça Eu falei porque era pra nós dar um jet, né, mas na verdade eu vou logo trollar a moto dele, já Bora Vamos, cala aí, cala aí, mas tem que chegar na moral, porque sabe como é que ele é Uhum Ô babai, ué E aí pai, tá suave? Tô suave, meu filho Vai me prestar sua moto, mano, eu tava pedindo lá pra você dar um rolezinho nela, tá da hora Aqui é a chave, eu tava saindo dela Você usa pra trabalhar, né Eu uso pra trampar, meu filho Tá bom, tá bom Aí ela com só o cano ia ficar bonita, hein Não inventa não Não inventa nada não, não inventa nada Vamos aí, Kaique Ô, posso levar meu amigo na garupa aqui, né, suave? Tô levando Ah, rapaziada, eu vou subir na moto aqui, eu já volto Tô gravando aqui, tem problema? Vou borrar a placa no vídeo Tô gravando aqui, tem não Vou gravar de boa Beleza Aí, sobe aí, viado, bora aí Bora Bonta aí Bora aí Aí, rapaziada, vocês nem sabem o que eu vou fazer agora, rapaz Vai ficar pistola comigo, mano Vou logo trollar a moto dele, tô querendo depenar, rapaz Que que você acha, Kaique? Ah, vai ficar puto, hein Olha o grauzinho, vamos ver se sai Então, é, vou achar logo isso aqui, viado Ai, minha mão Nossa senhora, bicho Calmo Vamos colar lá em casa, rapidão, rapidão Rapaziada, se você não é inscrito no canal, mano, já se inscreve, passa no canal dos moleques aí na descrição Inclusive no meu É, do Kaique E do Mano GP Ele tá me ajudando a fazer meu pai aqui, né E eu também tô começando a fazer vida real também É, rapaziada, passa lá no canal do Kaique que tá começando a fazer vida real também, tá gravando o dia a dia dele E é isso, rapaziada Só forço colar aqui em casa Não Calmo Ai, tá certo Tô loucão, viado Tô ficando maluco Vou lá aqui em casa, rapaziada Mano Rapaz, mano Pega aquele diretão lá que tá lá no fundo pra mim Desce aí Cadê? Tem um diretão lá no fundo Pega lá Vou começar a tirar retrovisor, rapaziada Pera aí que eu já voltei pra vocês Ai, rapaziada Mano, última vez que cês tão vendo a original É, Kaique, achou? Opa, achei Coloca aí no chão, rapaziada Última vez que cês tão vendo a original, hein Mano Mano Vai ficar da hora, rapaziada Ela é da hora, né É brasileirinha E rapaziada, que esse é o projeto do chassi da Start Já tá sendo montado Já já levei pra montar Já comprei as pessoas tudo E ela vai ter final de twist Mano, tá ficando da hora já, rapaziada Então vamos começar tirando retrovisor, rapaziada Eu já voltei pra vocês quando ela estiver depenada Ai, rapaziada Mano, ele vai ficar muito puto, Kaique Olha aqui, rapaziada Minha senhora Minha senhora Nossa, maluco, mano Ô, mas ficou chique Mano, só tinha ido lhe pegar a água, véi Pô, aí já Boa, fala pro cê Ficou da hora de tirar esse mata-cachorro Não, mano Vamos deixar matar-cachorro aí, rapaziada É, pelo menos isso, mano Pelo menos isso Nossa, vai ficar da hora demais, miado Vamos levar lá pra ele Vamos ver o que vai, tá Vou subir na moto Que já volto Pegar o documento lá, viado Tô sem documento Cê vai deixar assim? Cê vai entregar assim? Vou, tô nem aí, filho Na volta aí, rapaziada Meu Deus Rapaziada, olha o barulho que aí Que é o corte Nossa, sim Tá alto demais, véi Alto, alto Isso aqui é alto? Cê? Nossa, agora dá até anos De andar com essa moto Toma Vai, não rala minha mão não Nossa Vamos que vai, rapaziada Que eu lá lá na casa do meu pai É o barulho dessa porra Nossa Toma Cortão Nossa Vou chegar lá barulhando tudo Deixa eu ligar pra ele aqui Pera aí, pera aí Deixa eu ligar pra ele Acho que já tá escutando Pai Tá escutando agora a moto barulhenta aí Encaçou, escutando aqui Tá escutando todo barulheiro do caralho Que moto é essa, véi? Ah, beleza Tô voltando aqui com essa moto, beleza? Minha moto, o quê? Não, é Eu tô voltando com ela Do jeito que ela tava, ué Entendeu? Olha, não sei se você fez alguma coisa Não fiz, você vai apanhar tanto Não fiz nada não, pai Fiz nada não Tô indo Tchau Puta que pariu, véi Eu tá bravo comigo, já Eu estou bem O véi, eu já tá puto comigo, bicho Rapaz, não é que ele não Só o chinal é você Eu vou correr tanto É, nossa Chega aqui, calma Minha nossa Minha moto Nossa Oi, pai O que que você fez com a moto? Ô, peraí, deixa eu descer da moto Calma aí, calma aí, rapaziada Já volto E aí, pai, gostou? Tô da hora, mano Olha aqui O que você fez com a moto? Pô, ficou mó da hora Olha aqui Pai, você vai andar assim uma semana Vai andar assim uma semana Ai, 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 ai Vai andar assim uma semana, papai Não, não, que isso é desgraça Então você vai ter que achar o escape Vai ter que achar o escape Eu chamo a porra do Uber Eu não entendo E como é que você vai de moto assim pro trabalho, pai? Ô, pezinho, doido Ô, boi, velho, doido Pai, dá um grauzinho aí, rapaziada Dá um grauzinho aí Não sei empinar, não Você já gosta daí Não, vamos aprender a empinar, pai Aí você vai ser o pai do grau Aí não sobe Pior que eu moro, mano É, cara Ô, pai Você gostou, pai? Você gostou? Meu, tem uma desgrava isso aqui Volta lá e vai montar essa bosta Ai, não Você vai andar assim uma semana, já falou Ai, ai, não Você vai andar assim uma semana, rapaz Você vai andar assim uma semana Segura, mano Meu filho da puta Sai Sai, rapaz Sai, mas sai Como? Manda assim uma semana, pai Você vai andar assim uma semana, doido Corre, Kaique, vai embora Vai, tá doido Não, mentira, rapaz Não, não, não Mentira, calma, calma Rapaziada Não, não, não Eu não vou deixar ser uma semana, não Vou deixar ser um mês, beleza? Vou deixar ser um mês Ai, ai, não Não, não, não Vem, cala aí, cala aí Ele vai montar essa moto Eu vou Mas ficou tão bonito assim, pai Olha aqui Ficou caralho Olha Olha a boca Olha a boca Olha a boca, porra Mas você tem o gol, pai O gol aqui, ó É mesmo, a vozinha Mas o gol tá sem... Tá multado, você esqueceu? Ah, problema não Tudo é que sua moto Vou tomar multa É, verdade Então, rapaziada Esse daí é o vídeo Maniféria muito Que vocês tenham gostado Quem participou Ele foi o GP E o Kaique Então, ficou muito bom O vídeo, rapaziada Da moral Me restou lá E é isso, rapaziada O canal dos moleque Tá aí na descrição Passa aí Valeu, falou E fui Nossa